E fala galerinha, Maurício da farmácia, tudo bom? Aqui com uma dica importantíssima, você, né? Toma banho, é diabético e às vezes, né? Não tem tempo, bota logo a meio, o sapato tem que trabalhar correndo, né? Então às vezes não enxuga entre os dedos e quem tem diabetes é mais perigoso, porque começa a dar uma coceirinha coscosinha, né? Entre os dedos, no outro dia já tá aquela ferida aberta, começa a dar um monte de bactéria, um monte de fungo do seu dedinho do pé e às vezes você pode até perder, tá? Se abrir, fica direto no osso, os micófonos vão comendo com aquela coceirinha, isso significa micose, tá? Uma micose, uma bactéria também, né? Então é um fungos, né? Fungos, bactéria e micose, não só nos dedos dos pés não, tá? Na unha, você também tem micose, lavou roupa, pegou um sabão em pó diferente, ontem tem gente que ficou, não se deu, né? Então acabou te dando uma certa, um certo problema de fungos nas unhas também, né? Lógico, procurar sempre o médico, né? Procurar sempre o podólogo, né? Seja que for, que trabalhe justamente com isso aí. Mas às vezes também, o sabão ou o saborete ou o sabote em pó pode você te dar fungos na unha ou até uma... Você foi no almoço e faz cutícula, né? E pegou uma infecção na unha? Então eu vou te apresentar, calma, calma que eu ainda vou falar. Não só isso, micose também, na unha, entre os dedos da mão, nos pés ou até virilha, pessoal. Também sim, Maurício, tem virilha? Sim, às vezes a virilha coça, dá aquele movimento com cheiro, um odor ruim, é um odor ruim, né? Com aquele líquido entre a virilha e assa, ou às vezes corta, dando bactérias e fungos, fica aberta entre a virilha, causando mal cheiro em você, sente conselha e às vezes dor, ardência, incômodo. Então, te apresento o ABC, o spray antimicótico, tá aqui, ó, pra micoses e fungos, tá? Então ele vai acabar com isso de vez. Maurício, homem, eu acho isso aí, é comigo mesmo, tá? Você vai pedir aqui comigo pelo WhatsApp, vou te entregar em casa sem custo adicional, apenas o produto valor dele. Não tem taxa de cobrança de entrega e compras acima de 200 reais, você passa ela até em 6 vezes sem juros. Melhor que isso é o seguinte, a entrega é grátis e não tem mim. Eu só quero uma caixinha, Maurício, eu vou mandar uma caixinha, eu quero um monte, pra dar pra minha filha, pra minha sobrinha, não tem problema. Deu 200 reais, eu passaria 6 vezes sem juros. Então, tá aqui o antimicótico ABC, que já tava desesperando ele ficar há muito tempo. E esse aqui, pessoal, resolve de verdade, né? Então, Maurício, da farmácia, não tô ganhando nada com isso, tá? Apenas propagando o produto, porque eu sei que ele é bom, porque eu faço uso dele. E ele subiu do mercado há anos, então ele voltou aí. Então, já tô te indicando o ABC antimicótico e spray, tá? Pra você ter problema de ficar botando o dedo, né? Então, ele já vai em spray. Então, faça o seu pedido pelo WhatsApp de segunda a sábado, das 7 às 15 horas. Das 7 da manhã até as 30 da tarde. É domingos e feriados, tá? Mas de segunda a sábado, das 7 da manhã às 15 horas, com Maurício, da farmácia, aqui no Flamengo, né? O seu antimicótico. Meu WhatsApp, 21, que é Rio de Janeiro, 98792-5592. Vou repetir, 98792-5592. Um olhinho, 21, Rio de Janeiro, 9, pan, 8792-5592. Eu vou mandar em sua casa. Forte abraço, pessoal.